E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou com um jogo de guerra de tanques, tipo DD Tank Só que esse jogo tem armas e habilidades muito acima, é um negócio surreal, quando eu vi esse jogo eu fiz, meu, eu preciso mostrar pra vocês Então eu trouxe ele, eu espero que vocês curtem, eu quero saber o que vocês acharam desse jogo porque eu achei irado, de verdade, eu, 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 eu viciei Devo dizer que eu viciei, então comenta aqui pra mim pra eu saber o que vocês acharam Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu espero que você curta, se você curtir em qualquer momento do vídeo, por favor Se inscreve aqui embaixo que é de graça clicar nesse botão, eu não sei se é aqui ou se é aqui ou se é ali ou ali, clica no botão de se inscrever, acho que é aqui E embaixo dele tem um de gostei, pra vocês todos que estão aí, tá? Então deixe seu like se você curtiu o vídeo, se você gostou do conteúdo Muito obrigada por todo o apoio de vocês, eu espero ver vocês em breve, mais tarde tem vídeo, não perca E hoje cedo também saiu vídeo, tá? Vai estar aqui no card, aqui em cima Então, muito obrigado e vamos nessa Rimaros, nos encontramos novamente Você está pronto para enfrentar a fúria? Eu tô, você vê que eu tô no topo, né? Quer dizer que eu sou o rei, então Você sabe o que eu faço com pessoas que estão no topo? Ahn Tiro! Que isso? O que eu fiz? Você teleportou! Puta fúria, como assim? Ué, eu tirei sem querer Pegou! Como é que você sentou? Eu vou usar, sabe o que? O que? O tatuzão, foge do tatuzão, Rimaro, vai Quero ver Foge, muquês, da chama Pou! Ô, 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 ô Ai, 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 não, não, não Essa batalha está acirrada, pessoal Eu preciso pensar no tiro perfeito para destruir o Rimaro Eu não sei se esse tiro dará certo Quase! Não! Quase não, né? Quase longe, quase longe Olha, um buraco negro, tem um buraco negro em mim Ah, não É muito roubado Galera, se não me engano, eu vou atirar, ele vai atirar tudo, ó Não! Uh, quase Você quase me acertou Eu devo dizer que você quase me acertou Eu vou continuar nesse tiro de chama É agora, é agora, é agora, é agora Vai, vai, vai Ok, você vai ver o que eu vou fazer com você agora Você está preparado? Olha aí, ó Ih, ele vai acertar, ele vai acertar, ele vai acertar Errou! Nice! Agora, ó E aí, Rimaro? E aí, Rimaro? Agora ferrou Eu acho que se eu atirar, o buraco negro vai pegar É, ele vai pegar, eu acho Eu vou tentar atirar mais pra lá, então Já que ele, eu acho que ele vai pegar Eu sou a deusa desse jogo, você tem ideia disso? Você tem noção que eu sou a deusa? Momento de errar é agora, Rimaro Não tem outro momento de errar O momento de errar é agora, Rimaro Sem piedade, ó Ah, virei churrasquinho, velho Segura minha granada Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Podia voltar contra você, mas isso é muito engraçado Toma! Ué! Ué! Não, mas toma! Mãe! Mãe furcador, vamos ver o que é isso Nossa! Que isso, eu tenho um escudo! Ah, não, não vale E aí, Rimaro? Tá tudo bem? Só pega esse aqui, ó Não peguei, não peguei, não peguei Eu não peguei, eu não quis, não quis Não fiquei afim hoje, Rimaro Mas pega o meu! Eu vou até dar uma acelerada Eu vou até dar uma acelerada aí Opa! Caramba, você quase me destruiu, velho Mas sabe uma coisa que eu vou achar justa? Não Então eu tenho uns outros tiros diferentes Eu vou tentar esse cactus E joga nele What the fuck? Como acertei em mim? Ok, eu vou te finalizar agora, tudo bem? Tá super? Obrigado, falou Ah, não Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Não, não, não vou, não Eu só tô muito pouco Por favor, o jogo O jogo vira pra mim Ao meu favor Pelo amor de Deus, vamos Eu consigo, eu consigo Não é possível Vai! Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, yes! Eu cliquei errado Era no armas It's 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 Segura, Rimaro Pode vir, pode vir Eu tô de boa Meu fundo, mas calma aí, ó Não, erra Erra, erra, erra Não, minha vida tá muito baixa A sua tá muito alta Adeus Adeus Obrigado Não me explodiu Eu virei um cocôzinho ali, velho Galera, eu quero mostrar pra vocês a quantidade de arma diferente que tem nesse jogo Olha essas quantidades de armas que existem A última de todas aqui se chama Odd Bomb Aí tem uma bruxa perversa Tem uns negócios muito legais, velho Que eu queria muito ter, mas eu não tenho experiência pra isso Aqui vamos eu e o Rimaro mais uma vez, novamente Certo, Rimaro? Eu estou com a minha arma nova Não, não tô com ela Ah, eu vou testar ela com você agora Tô Ó Yes! Ah, não, galera Isso é muito roubado Yes! Eu não sei nem como te acerta daqui Aí! Ah! Ai! Nossa! Ok, mais um pouquinho eu acerto ele, hein Mais um pouquinho O teu pé aí, ó Isso, Rimaro Não, então foi pra abrir caminho, galera Foi pra abrir caminho Ok? Ataque aéreo Ataca no Rimaro Vai! Por favor, nele Yes! Não! Ah, merda! Nossa, que isso? Quase foi no Rimaro, galera Se eu tivesse ido no Rimaro Ia ser muito bonito esse tiro Tá caindo você agora, amor? O Cactus, velho Vamos ver o que ele vai fazer Eu usei o Doshan Não deu muito bom pra mim, não Usei em mim Vamos ver Nossa, ele é roubado Se eu acertasse, né? Ele é roubado, ele é roubado Minha vez Valeu Pra onde que foi? Outra Pra onde que foi? Pra onde foi a minha granada? Meu Deus Olá, olá Yes! Eu acho que eu estou pronta pra acertar o Rimaro É agora Fuck, de novo! Tô fazendo um buraco gigante na sua frente Isso aqui é todo plano Ó, agora é plano mesmo, ó Eu vou abrir caminho certeiro pra você, tá vendo? Tô vendo Tô Calma Ó Ó Tá errado, mas tudo bem Pode ir Chegou a hora de eu acertar o Rimaro, galera Vai! Olha! Ah, agora acertou mesmo Agora acertei Agora descobriu, né? Que ele está, galera Consegui acertar o Rimaro Como é que agora eu tô... Galera, eu tô levando a sério isso aqui Tá levando a sério, não? Tô vendo Relaxa, mas eu tô levando a sério Olha! 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 Não, não! Ai! 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 Engole minha bala, seu merda! Engoli a força, né? Porque não tinha nem como fazer Não tinha nem como É que era a força, meu Errou? Errei nada Gostaria de pedir pro Rimaro pra ele tomar no chões Rimaro, tome no seu chões Vou tomar no chões Tome no seu chões Eu quero que ele tome no chões Embora, Rimaro Por favor, não Mandei o capotador Tchau, capotador! Mandei pro aliado Tchau! Ok Rimaro, vamos ver Você quer tomar no chões ou tomar no frões? Acho que no frões No frões Não! Vou te capotar, ó! Ó! É agora Ah, pelo amor de Deus Não, não é agora Não, mas relaxa Você quer muito me capotar Então eu vou fazer isso por você Relaxa É que você quer me capotar Eu te capoto Ó! Erra, erra Não! Não! Você acertou um crítico em mim! Nossa, Moon Kids, mano A esperança vive ainda A esperança vive? Então relaxa que eu vou matar Ó, a esperança morrendo Não! Morreu ali embaixo, viu? Mas... Rimaro, você está pronto pro meu último ataque? Não, eu tô com a flor agora Vamos ver o que a flor faz Ah, não Vai duplicar o tiro Não! Rimaro Vocês estão pronto pro meu último ataque? Mais ou menos Mas vamos lá Você não pegou, vida, né? Peguei, peguei Você está de brincadeira Tome no Froins! Tome no Froins! Não! Não, mora aí Yes! Não! Yes! Não! Yes! Yes! Não! Você morreu? Você morreu? Não, eu tô só um catutinho Eu não tô vindo! Bora Lá vai o tiro do Rimaro Ih, acertou em cheio! Ok, Rimaro Tomar noções? No Froins? No Flons? É... Oh! Ah, não! Não! É, o Flons foi meio errado Foi? Ah, tá Nossa, eu tô vendo Não! Passou muito rápido, velho Eu juro que dessa vez eu tomei um sustinho Tirar um pouco a força Bora! Foi! Vai Rimaro! Vai Rimaro! Não! Você tá com a merda da flor, velho? Você viu que eu tô protegido agora, né? Não, segura Segura Eu não vou cair direto no buraco negro Não! O que? O que? O que? Rimaro, o que que tá escrito aí na sua tela? Tomando o Froins? Ah, muito boquiada! Peixinhos! Bora, Rimaro! Trêsseira partida que irá definir os nossos sonhos Você está pronto, Rimaro? Olha a mão, você sabe Vamos testar o peixe? Meu Deus, o peixe é demais Eu errei todos Foi mal o peixe Eu ganhei Você ganhou uma Eu ganhei uma E agora? Já vamos começar bem Erra Bem mal Yes! Rimaro, eu sei que você gosta de flor Por que você não segura a minha aí? Não! Ih, vai me dar mal agora Eu vou tacar em você O peixinho Já que você tacou o peixinho em mim Vou tacar em você também Não! Faltou em mim Yes! Ah, não Por você é esse tiro, ok? É por você Não! Vou mudar pra cá, ó Foi! Ah, mas aí tá tolando O que que é isso? Não, o que que é isso? O negócio nem chega Ah, não, parou Ah, mas aí tá tolando Vai, Rimaro! Segura! Segura! Segura, Rimaro! Vai! Não! Não! Ai! Meu carro vai cair na montanha aqui, ó Cai no buraco Vê se entra no buraco negro aí Ah, acho que eu vou acertar Putz, fiz merda Fez merda mesmo Acho que não vai entrar no buraco negro Deixa eu ver Ah, vai cagar Vai cagar Eu acho que deveria fazer um fair play aí Capto! Fiz fair play Foi fair play Ah, foi não Imagina se não fosse, né, galera Imagina se não fosse Córrego? O que que é córrego? Mas aí, irmão Vou te pegar agora, hein Ó Toma! Galera Que merda de tiro é esse? Esse tiro é bom, hein? Já que você gostou desse tiro Eu gostei também Não! É Obrigado pelos fogos, viu? Toma aí a flor Realmente, você me acertou? Ah, me ferrei, velho Empaquei Empaquei aqui dentro Eu basicamente empaquei aqui dentro, velho Você mandou pra onde? Você mandou pra onde? Pro céu, né? Vai Toma aí mais uma flor aí, ó Ah, velho Ah, não, velho Eu tô preso aqui dentro Não tem nem como sair Você é uma merda falsa do caramba Você sabe? Eu vou descobrir como eu te acho aqui, tá? Uou! Ai, obrigado, Deus Eu te encontrei, Muke Olha aí, ó Toma Caramba, velho Ele vai acabar me matando Agora, agora Yes! Pra finalizar, hein? Mentira, você vai me finalizando Ih! Oh, oh, oh! Não, 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 não Ah! Ah, pegou Pegou ainda, hein? Pegou Rimaru, segura! Segura, segura Dessa vez segura Dessa vez segura Não tem problema Não, larguei, larguei Não, merda! É difícil acertar essa merda dessa granada Ah, se eu acertasse em você já era, hein, véi Segura! Yes! Finalmente! Caraca! Finalmente eu acertei ele, velho Ah, mas o buraco negro tá do seu lado Finalmente! Ah, meu melhor amigo O buraco chegro, ok? É o buraco chegro Você não tem essa intimidade com ele O problema é seu Peixinhos, vamos pro buraco negro Yes! Não! Yes! Não! Yes! O mapa alterou, hein, pessoal Ele tá, tipo, subindo e descendo toda hora Sai daqui, moquei Tá acelerando por quê? Tá acelerando por quê? Eu quero chegar pertinho Eu gosto de você Eu gosto de você Eu gosto de você Ai, meu Deus! Eu me acertei com essa brincadeira Eu quero chegar pertinho daí também Você quer chegar pertinho também, mano? Não pode ser Não, mas eu vou fazer uma jogada pra mim agora Quer ver? Você viu? É volumoso Não, foi intencional mesmo Não, horizontal Que volumoso? Que isso, galera? Caraca, acho que minha jogada não foi muito boa, velho Não mesmo Foi péssimo Então toma aí Então, então, então segura aí Como que é isso? Foi só uma? Você tem noção que eu te dei só uma? Eu te destruí com só uma Eu desbloquei uma arma chamada Terremoto, Rimaru Deve ser muito da hora essa arma Eu também, eu também, eu também Terremoto Meu Deus! Eu desbloquei muita coisa da hora Eu quero ver Pera aí Meu, eu desbloquei Terremoto Aí tem um super terremoto Tem banana Meu, que coisa da hora Que jogo da hora Tem muitas armas Muito da horas, galera Porém, eu vou deixando Arco-íris Eu vou deixando o vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu quero pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo Se vocês tiverem gostado de verdade E compartilhar pra todos os seus amigos Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram Porque eu sou muito grata a todos vocês que assistiram, tá? Então, se inscreve no canal Se você não é inscrito Se você é novo aqui no canal Você pode clicar no botão aqui embaixo Que é de graça E o outro botão também Que é o de like Também é de graça E é bom, tá? Se vocês curtiram Deixe seu like, canal do Rimaru Está aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchauzão!